Detox Real. Vamos para a receita. 1 litro de água e 33 gramas de cloreto de magnésio PA. Então dissolve tudo aqui. Esse cloreto pode ser em pó. Eu não encontrei em pó. É granulado esse, mas tudo bem. Ele tem o mesmo poder, né? Aí mistura bem e leva à geladeira. Que você vai tomar 200 ml por dia, né? Oba! Obrigada. Vou tirando os pedacinhos. Eu aprendi a receita numa aula de live na internet. Que diz que ela vem, a origem dela é do doutor Laí Ribeiro. Por isso que eu confio e vou começar esse tratamento hoje. Que é um detox por 5 dias sem deixar de comer outra coisa. Para limpar o organismo de dentro para fora. 5 colheres de semente de abóbora. Que além de ser vermífuga, ela tem vários componentes importantes para a nossa saúde. 5 colheres de semente. Triturei e ficou assim a semente. Lembrando que a semente de abóbora pode ser consumida cru, cozida, assada no forno como aperitivo. Ou também em sopas. Aí ó, ali está a abóbora. Aí vou colocar uma xícara e meia de coco ralado. E vamos mexer bem. Que aqui está a nossa farofinha, né? Essa farofinha. Se você não quer passar esse trabalho de pegar o coco e ralar. Pode comprar coco ralado no supermercado. Só que esse aqui é mais indicado, assim, mais fresquinho, né? Então está pronta a farofinha. Pode guardar na geladeira e consumir 2 colheres de sopa por dia. Dessa mistura. E 200 ml, ou um copo daquela água feita com o cloreto. De magnésio. E uma colher de sopa de óleo de coco. Essa é a receita durante 5 dias. Todos os dias tu vai tomar. Se você não tiver semente de abóbora, não encontrar, mas é fácil de encontrar, né? Pode encontrar também nos produtos naturais. Aí você pode colocar semente de mamão. Porque também é vermífugo, né? Essa é a receita do detox real. Então vamos limpar o intestino. Tirar os vermes. Deixar preparado o nosso corpo por dentro. Para começar a receber os alimentos combinados. Para que os nossos hormônios retirem a gordura em excesso. E não retirem nada de músculo e água do nosso corpo. Então nós vamos emagrecer com saúde e sem flacidez. Gostaram? Tchau. Tchau.